Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e uma grande satisfação estar aqui para esta conversa nesta hora. E nós estamos nos aproximando da semana da Páscoa e devemos nos perguntar o que de fato a ressurreição de Jesus Cristo tem significado para nós aqui no Tempo do Fim. Não apenas um significado espiritual como uma tradição, como uma festa de igreja que se comemora a cada ano, mas os efeitos do poder vivificador do Espírito Santo que tem surgido aqui nesse Tempo do Fim, de acordo com Joel 2, 28, que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus seria derramado sobre a igreja para trazer a igreja a uma ressurreição de entre o denominacionalismo tão escuro, uma ressurreição de entre os mortos, de entre os incrédulos, de entre todo o sistema religioso. E o profeta disse que a verdadeira igreja estaria vivendo o novo Efésios aqui no Tempo do Fim. E o livro de Efésios, ele fala da primeira igreja, aquela igreja verdadeiramente cheia do poder vivificador da ressurreição de Jesus Cristo em Atos capítulo 2 e assim por diante, que foi chamada a igreja de Éfeso. Então ele disse que haveria um retorno à fé original porque seria derramado sobre a igreja o poder vivificador do Espírito Santo, de acordo com Joel 2. Veja, haveriam profecias, haveriam visões no meio do povo, de acordo com Joel 2. Porque o Espírito Santo não havia sido derramado em sua plenitude durante as sete anos da igreja, mas porém, seriam derramados aqui no Tempo do Fim, momentos antes do arrebatamento da igreja. E em Efésios capítulo 2 nós temos essa ressurreição da igreja aqui no Tempo do Fim. Evidentemente, como já expliquei em outras conversas, não é a ressurreição física, literal, dos crentes das sete eras, mas um vivificar, veja, pelo poder do Espírito Santo, pela restauração completa de toda palavra, pelo que nós chamamos de a abertura da palavra, para trazer à igreja a fé original, para limpar de nossas vidas todo o resquício de interpretação, de tradições, de dogmas, de mandamentos humanos e trazer à igreja a fé original, para produzir a mesma vida que estava na igreja primitiva. Veja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o apóstolo São Paulo instrui a igreja de Éfeso para que ore, para que possa entender por revelação, veja, esse poder que ressuscitou a Jesus, veja, e que habita em nossos corpos mortais para vivificar nossos corpos mortais, para a promessa do dia. Então vamos ler em Efésios 2 para mostrar que não é uma ressurreição literal dos nossos corpos mortais, mas uma ressurreição espiritual levantando a igreja, transportando-a, veja, da confusão para o reino da luz. Então veja, Efésios 2, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Veja, Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então veja, vivificados, a cabeça sendo levantada, tirando todo o corpo que pertence a Jesus de entre a sepultura denominacional. Veja, Pela graça sois salvos. Então, o livro de Efésios é para os redimidos, para aqueles que estavam nele desde antes da fundação do mundo e são predestinados para este corpo. Veja, E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma profecia maravilhosa. Então, eu quero conectar a mensagem ao nascer do sol, que também fala desta Páscoa, aqui no Tempo do Fim, com a mensagem O Selo da Páscoa. Ambas foram pregadas muito próximas uma da outra, uma no dia 10, outra no dia 18, o dia abril, na semana da Páscoa, para trazer à igreja essa revelação, essa grande verdade, esse grande mistério, veja, da palavra sendo levantada aqui no Tempo do Fim para cumprir seus propósitos na igreja verdadeira. Veja, estamos agora numa Páscoa real, onde nós, a verdadeira igreja, está verificada pelo poder da ressurreição da palavra. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus tem sido enviado sobre a verdadeira igreja. Então, o profeta no parágrafo 97 da mensagem ao nascer do sol, tratando do poder vivificador da ressurreição, porque o selo da Páscoa é a ressurreição, e nós devemos fazer uma análise interior das nossas próprias vidas para ver se nós estamos vivificados pelo poder do Espírito Santo. Então, referindo-se àquela grande parábola que ele usou em muitas mensagens, daquela mãe águia à procura do seu pintainho, e quando ela o encontrou dentro de um galinheiro, ela desce, e ela vem então para, em outras palavras, para trazer ao seu filhote o poder vivificador, veja que vinha da mensagem que ela estava trazendo, da palavra que ela estava trazendo para produzir a fé no coração do seu pintainho, que estava morto, por assim dizer, dentro de um galinheiro. Ele não sabia quem ele era, não conhecia a si mesmo, não conhecia as promessas, não sabia do seu potencial, não sabia para o que nasceu, de onde ele veio. Então, sua mãe desceu lá para trazer a fé ao coração dele, o mesmo que a mensagem está fazendo por nós. Elas nos encontram inoperantes, sem fé, incapazes, não sabíamos quem nós éramos, de onde nós viemos, e que poder está sobre nós. Então, essa mensagem, veja, esse profeta, águia, veio para nos despertar, e para injetar em nossos corações a fé para fazer a igreja operar e terminar a obra que foi deixada para esse tempo do fim. Então, ele diz, veja, a respeito das críticas que ele sofria sobre o discernimento, a respeito de sua mensagem, então, ele fala para aqueles que rejeitaram a mensagem, rejeitaram o dom de Deus, rejeitaram o sinal messiânico, ele diz assim, porém, irmão, quando você escuta um grito, há algo em você e ali mesmo sabe que você é uma águia desde o princípio. Por quê? Porque você é essa semente pela qual se levou a cabo a ressurreição do filho e pela qual também foi movido o molho sobre a terra para que você pudesse reconhecer que você é uma águia e não um pintarinho de nome nacional. Então, o poder da ressurreição de Jesus sobre esse vaso escolhido, sobre o mensageiro de Apocalipse 17, veja, se movendo sobre a igreja para produzir os mesmos sinais e maravilhas que foram feitos nos dias apostólicos, para produzir na igreja a fé, para fazer com que a igreja se mova no poder do Espírito Santo. Então, ele continua, se o Espírito que levantou a ele dentre os mortos a palavra ou se a dinâmica da palavra mora em você, esta vivificará seu corpo mortal. Como é que somos ossos de seus ossos e carne de sua carne? Pois enquanto éramos pecadores mortais, vivendo nesses corpos mortais e em caminho à morte, o Espírito vivificou estes corpos mortais. E que coisa é vivificar? Que coisa é ressuscitar? É trazer a vida. O Espírito em que uma ocasião se deleitava em beber e jogar, cometer adultérios e todas essas coisas, esse mesmo Espírito foi vivificado. Esse morreu e você agora está ressuscitado, falando do velho homem, e ele vivificou seu corpo mortal. Então, seu corpo é o tempo da dinâmica. Por quê? Porque você tem sido parte da mecânica desde o princípio. Isso é redimir. Ali tem sua ressurreição. Esses corpos são vivificados agora mesmo. Vê você? Você tem escutado, tem crido e tem sido transladado de uma denominação à palavra. Essa é a verdade dessa mensagem? é para o qual ela foi enviada. Agora, rapidamente, a mensagem ao nascer do sol a partir do 83. Jesus havia dito minhas ovelhas, ouve a minha vossa. Então, o que acontece com o eleito que ouve a mensagem em sua essência, em sua pureza, no poder do Espírito Santo? Quer dizer, quando vem a pregação da palavra de Deus e vindica, vindicar é provar, e prova que é a palavra de Deus para esta hora, então há algo dentro do crente. Não importa com fiel ela sua mãe ou seus avós. E se aquela igreja está ensinando o contrário a esta hora sobre o batismo do Espírito Santo e a mensagem, há algo nele que lhe diz que lhe faz gritar. Ele deixará aquele curral. ele tem que fazê-lo. Veja, os frangos podem ter sido bons um dia, mas é a hora da águia. Veja, é diferente a algo que devemos deixar o velho garinheiro e voar embora para o azul. Então, este corpo terrestre é vivificado e trazido pelo Espírito vivificador para a obediência da palavra. No 84, agora, quando este Santo Espírito representado como as águias voando sobre a terra encontra o crente, veja, Jesus disse ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a mim, veja, mesmo se ele quiser, todo o que o Pai me tem dado vira a mim, mas ninguém pode vir por si mesmo. Não é o seu próprio pensamento ou a sua própria aproximação, é a aproximação de Deus. Todo o que o Pai me tem dado vira a mim. então o eleito é atraído para a verdade da hora. Agora veja, o Espírito Santo está aqui na terra procurando por aqueles indivíduos que Deus ordenou a vida nesta era e logo que ele o encontra, isso faz exatamente como fez com Jesus Cristo, o grande super filho de Deus, o qual nos redimiu a todos. Ele desce e toma o seu lugar de permanência na vida humana. agora observe, trouxe o poder vivificador. Agora, aquele poder vivificador que vem sobre Jesus o vivificando para manifestar cada promessa da palavra daquele dia. O mesmo Espírito Santo que vem sobre nós nesse dia. Se não é o Espírito Santo escarnecedor, veja, você não é o diabo escarnecendo o Espírito Santo, mas é o real e verdadeiro Espírito Santo e ele manifestará a promessa desta hora. É para isso que foi enviado o poder vivificador do Espírito Santo. Essa é nossa Páscoa sendo vivificado para a promessa desse dia, trazendo o verdadeiro crente em posição e o colocando em ordem no corpo de Cristo para se alimentar do alimento escondido. Veja, nesse tempo de julgamento e comer da palavra viva, da palavra da hora. Nós não estamos nos alimentando de um homem, mas sim do corpo, palavra, do filho do homem. As águias sabem disso. As águias não reconhecem os mercenários, mas as águias reconhecem o bom pastor, disse Jesus em São João 2. Irmão, que Deus te abençoe. Estamos nos aproximando dessa semana gloriosa e quero que você pense nisso. Olhe para dentro de você. a mensagem funcione em você. Ela tem te vivificado e te colocado acima de todo credo, todo mundanismo, toda incredulidade. Você está vivendo de fé nessa mensagem? Se alimentando do poder que ressuscitou a Jesus? Essa mensagem é alimento para o seu coração? Você crê nela? que Deus te abençoe e até a próxima conversa. Nós vamos continuar falando sobre isso. Deus te guarde, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.